Atenção, carinho e atendimento digno. O Hospital Santo Amaro, no Recife, é uma das oito unidades de assistência social da Santa Casa de Misericórdia, ligada à Arquidiocese de Olinda e Recife. No hospital, 1.900 profissionais atendem a população mais empobrecida da região em enfermarias climatizadas. Consultas, exames, internamentos, tudo pelo SUS. Com organização, limpeza e eficiência. E mais, a Santa Casa de Misericórdia tem ainda abrigos, educandários e um colégio, gratuitos. A importância da Santa Casa para a população carente na cidade do Recife, ela se resume à área de assistência social, área de saúde e área de educação. Além disso, ela tem oito unidades assistenciais, além do serviço médico que aqui nós prestamos e estamos ampliando. Recentemente, estamos sendo contemplado com o novo serviço de hemodiálise a ser instalado proximamente. A Santa Casa de Misericórdia foi fundada há 160 anos. Uma missa em ação de graças na capela do hospital marcou a data. O presidente da celebração foi o presidente da instituição. Pelo estatuto, o cargo é ocupado pelo arcebispo. Render, graças a Deus, por toda uma história muito bonita da Santa Casa, que não se restringe apenas ao Hospital Santo Amaro, mas a oito instituições que estão ligadas ao hospital, e que há 160 anos atrás teve início a partir da doação de imóveis, que eram dados, terrenos, etc., para que fossem esses bens utilizados em benefício dos pobres. Então, a gente tem que agradecer a Deus hoje por esses gestos de bondade e motivar as pessoas para que valorizem essa instituição, que é uma instituição dos pobres. Funcionários, conselheiros e colaboradores participaram da celebração dos 160 anos. Parceiros importantes estiveram presentes, como os representantes da Universidade Católica de Pernambuco. O curso de Medicina da Universidade tem convênio com o hospital, trazendo alunos e mestres para a realidade fora das salas de aula. Troca de saberes e serviço para o bem dos pacientes. As nossas instituições, elas têm uma vocação comum, elas têm uma vocação específica, e hoje elas têm esse exercício de avançar no serviço ao outro, sobretudo o mais empobrecido, na linha da saúde. Da Arquidiocese de Olinda e Recife, Luciana Falcão, para a TV Evangelizar.